Música Adianta a bola, Scarpa chega no fundo, conseguiu o cruzamento para o Rony! Vai, Verdão! Rony abre o placar para o Palmeiras aqui no Allianz Parque, 11 minutos do primeiro tempo! Fica melhor o time do Palmeiras. Piqueires, ela desviou, passou pelo Rony, chegou para o Scarpa, o Palmeiras está na grande área, Scarpa bate direto! GOOOOOOOL! Vai, Verdão! Gustavo Scarpa é o segundo gol do Palmeiras no Allianz, 18 minutos do primeiro tempo. Vem o lançamento... Aí vem a bola de cura fechada direto! GOOOOOOOL! Vai, Verdão! De novo o Rony vai na rede! Na cobrança do escanteio! Sai a pedalada, abre espaço, pé direito, não pode chutar, agora tenta colocado! Gol! I Aqua! Vai, Verdão! O Wesley, o Wesley, que golaço no Allianz Parque! Jogada toda dele, ele recebe, parte para cima do Daniel Borges, pedala, 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 o Daniel parece que fecha o caminho. O coxão não consegue sair, Reinaldo para o Caleri! Gol do Tricolor, do São Paulo, do artilheiro Jonathan Caleri, nove a camisa dele! O Curitiba não conseguiu. Robinho para Biro, bandou para o gol, em cima da barreira sobra, Aleph Manga, gol do Coxa, do Curitiba, de Aleph Manga, onze a camisa. Landaçuri, servindo o Felipe, bola deixada, está tudo valendo, olha o gol! Gol do Leão! Zero para o Goiás, para a alegria, de mais de um milhão de cartoleiros pelo Brasil, Carlos Eduardo Lino. A bola vai sobrando, cruzamento do Luan Dias, desviada para trás, gol do Goiás! Pedro Gaú, mais uma vez ele aparece! Campo de ataque, levou para a linha de fundo, pode ser, passou, de carrinho, vai pintar o primeiro gol, pode ser! Gol do Taubaté! No bate-rebate, sobrou, dominou de costa para a marcação o Estevam! Num bom ataque construído pelo lado esquerdo do Palmeiras. Olha o Palmeiras aí, pode ser! Gol do Palmeiras! Fez o passo por dentro, olhou, preparou o cruzamento para quem, subiu de cabeça, vai sobrando a bola para o Dalí e guardou! Gol do Palmeiras! Juan Ribeiro, centroavante! O Taubaté procurando espaço, fez o passo de cabeça! Gol do Taubaté! Ele de novo, o Estevam!